Trocar a mangueira cachingo requer desmontar o tanque. Começar retirando o parafuso do tanque, da máquina de lavar roupa antiga. A troca da mangueira cachingo é trabalhosa, ou seja, trabalhoso, mas com um pouco de boa vontade a gente deixa o serviço bem feito. Retira-se o parafuso depois de folgar com a chave de fenda. É trabalhoso, mas é gratificante fazer um serviço desse. Uma máquina antiga, essa máquina tem 25 anos. E ainda está boa. Retira-se a mangueira do funil de drenagem para que nós possamos levantar o tanque. E utiliza-se a faca para perfurar a guarnição do tanque, para facilitar a remoção do mesmo. 90% dos mecânicos não querem olhar essa máquina, porque essa máquina é trabalhosa. Agora, é uma máquina de qualidade. Poucas pessoas têm essa máquina. Agora, ela é toda de aço. Uma máquina resistente, uma máquina que dá defeito, claro. Mas o problema aqui é essa mangueira aqui, cachimbo. Essa mangueira está ressecada. Aí, para poder trocar essa mangueira, é necessário tirar o tanque fora. Dá trabalho, mas se faz. É uma lavadora que é toda de aço, engrenagem de aço, tem óleo, tem câmbio. Só 30 anos, né? Embreagem. Essa máquina tem 27 anos. Então, essa máquina é só a mangueira cachimbo. Aí, tira a mangueira cachimbo, ou seja, troca a mangueira cachimbo, faz a limpeza e a máquina volta ao normal. Lita, ela pega quantos quilos? 4 quilos. 4? É mesmo? Só que pode colocar 5 quilos, que ela suporta, é toda de aço. Se fizer que tome como... Com paciência, a gente tira o tanque. Com o dinheiro de outra máquina, né? E a base não tá limpinha? Tá intacta a base. O negócio é ter paciência. Olha, com prazer, com primor, com carinho, a gente faz o negócio e dá certo. Eu pus essa fita na coluna, a proteger a coluna, porque a água, ela penetra na coluna e enferruja. E depois de o quê? De mais de dois anos que eu pus a fita, a coluna tá intacta, tá vendo aqui? Intacta. Bem direitinha, bem bonitinha a coluna, como se fosse nova. Se eu tivesse posto essa fita, a coluna tava enferrujada e era uma despesa a mais pro cliente. Aí eu pus uma fita e pus fita, é, a vez da rosca, aí a água não penetra, entendeu? Por isso que ela fica assim, perfeita. E vamos embora, hein?